Eu vou fazer o modo arcade de cada personagem, o modo arcade aqui é diferente, é um modo História que tem só 5 lutinhas, não sei se tem muito completo E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí Eu não lembro da magia dele, sem esse poder, não. Eu não lembro da magia dele. 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 Eu não lembro da magia dele.